China mostra as manobras do seu maior avião não tripulado Kayong-5. O diário popular chinês publicou um vídeo que mostra a capacidade da aeronave de abater seus alvos táticos com alta precisão. Segundo dados da mídia, os testes bem-sucedidos abrem o caminho para missões reais do drone. O Kayong-5, arco-íris 5, é o maior drone de reconhecimento e de combate do país asiático. A aeronave, apresentada pela primeira vez em 2015, conta com envergadura de asas de 21 metros. O drone é capaz de permanecer voando por 60 horas e atingir a altitude de 10 mil metros. Além das missões de reconhecimento, o Kayong-5 pode transportar até 24 mísseis a ar-terra de alta precisão, bem como bombas aéreas de diferentes potências. Os criadores da aeronave afirmam que o Kayong-5 é igual ao famoso MQ-9 Reaper estadunidense, que, por sua vez, é considerado o melhor drone de reconhecimento e ataque do mundo. Fonte, Sputnik Brasil Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fonte, Sputnik Brasil Fonte, Sputnik Brasil Fonte, Sputnik Brasil Fonte, Sputnik Brasil